Fala galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Nicolas Rodrigues, bem-vindo ao meu canal Antes de eu começar esse vídeo, vou pedir pra você já se inscrever aqui embaixo Deixar uma curtida e dar uma olhada nos nossos vídeos também O nosso intuito aqui é tornar você um cabeleireiro de alta performance, ok? Hoje eu trouxe aqui pra vocês um passo a passo de uma morena iluminada Eu tô aqui com a Manu, a gente vai trazer aquela sutil iluminação pro cabelo dela Uma proposta bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Pra iluminar o cabelo da Manu, eu vou trabalhar com oxidante de 25 volumes É uma misturinha que eu faço, metade de 30, metade de 20 E a gente vai trabalhar com papel isomanto, ok? Então, vamos lá Olha, é o seguinte, no cabelo da Manu, a gente vai trabalhar com 5 quadrantes Eu vou fazer 2 traseiros e vou fazer 3 frontais, contando com o topo, ok? Vamos fazer lateral, lateral, topo e 2 traseiros pra facilitar a nossa montagem Vamos lá! A gente vai começar dividindo mechas na horizontal De aproximadamente 1 dedo e meio Essa primeira mecha do contorno, eu vou trabalhar ela com transparência Como é com transparência? Eu vou apenas eriçar pra gente ter um contorno um pouco mais iluminado Dessa forma e vou vir aplicando o produto Ó, essa parte é bem importante Lembrando que eu já vou fazer a aplicação aqui próximo da raiz Sempre tentando desenhar um W ou um V Pra criar já uma transição aqui Pra essa mecha de raiz não ficar tão marcada E a gente não ter a necessidade depois de esfumar essa raiz, ok? Então isso aqui vai ajudar muito Mesma coisa que eu fiz de um lado, vou fazer do outro Já na próxima mecha, a gente vai pegar uma mecha de espessor agora de dois dedos, ok? Uma mecha um pouco mais grossa Porque agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso contraste, ok? Ainda mantendo na horizontal Eu vou soltar Uma fita de contraste E a mecha, eu vou soltar duas fitas nela E eu vou eriçar O restante Mesma coisa que eu fiz de um lado, vou fazer do outro Eu sempre vou intercalando os lados, galera Pra não correr o risco de eu colocar mais mecha de um lado do que o outro Então eu sempre vou intercalando Agora eu vou soltar mais uma mecha na mesma espessura da anterior E vamos dar sequência Vou soltar a minha transparência Mesma coisa que eu fiz antes Só que essa mecha agora, eu não vou soltar a fita Eu vou apenas eriçar ela Porque eu quero criar pontos de luz mais suave na raiz Mas frisando mais a ponta dela, ok? Então a gente vai ter uma leve graduação E maior pontos de luz na ponta Então a partir de agora, até o final dos dois quadrantes A gente vai intercalar fitas e point lights Que é esse eriçado e efeito de pontas, ok? Mesma coisa que eu fiz de um lado Eu vou fazer do outro Ó, a mesma coisa que eu fiz desse lado Eu vou fazer do outro E agora a gente vai intercalar até o final dos quadrantes Mechas em slices Tirando duas fitas E point lights Que é o efeito de pontas, ok? Todas as mechas a gente vai soltar a transparência Que é a nossa mecha de contraste Ó, terminei a parte de trás Do nosso quadrante traseiro E agora vamos pra frente, ok? Na frente eu já vou começar Com uma mecha na horizontal E vamos seguir sempre o desenho da cabeça, ok? Lembrando que na frente a gente vai fazer um pouquinho mais de luz Pra deixar esse contorno um pouco mais aceso E realçar mais ainda a moldura do rosto dela Vamos lá Fiz uma mecha na horizontal Sem soltar contraste E vou fazer outra agora na diagonal Apenas eriçando Pra gente criar o nosso contorno E aí Se inscreva no canal E agora eu vou para a próxima mecha e vou fazer na horizontal Espessura de um dedo e meio essa mecha Vou prender o restante E vamos soltar duas fitas nessa mecha e eriçar o restante A última mecha desse quadrante lateral Vamos fazer a mesma coisa da anterior Vamos soltar duas fitas e eriçar e fazer a aplicação Show! Show! Mesma coisa que eu fiz de um lado eu vou fazer do outro e vamos para a nossa franja Tchau! 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 Agora vamos para a terceira mecha da nossa franja. E essa mecha eu vou fazer ela costurada e eriçada, ok? Prendo o restante. E eu vou vir tirando algumas costuras. E depois vou eriçar. Quero queро pedir alguém. Em vale mango, se ameaçou logo, use inscreva-se. Não esquece a te soul wog fent moi até um momento. logo após isso eu finalizei a nossa franja e eu vou virar ela e eu vou voltar trabalhando essa coroa na parte de cima só que lateral eu vou soltar agora uma mecha de espessura de dois dedos deixa eu dividir bem certo vou prender o restante vou soltar um contraste e vou eriçar essa mecha direto mesma coisa que eu fiz desse lado vou fazer do outro é o seguinte esse quadrante da coroa dela ainda estou sentindo que ele está muito largo então eu vou dar uma leve estreitada nele vindo fazendo mais uma mecha aqui seguida das mechas da franja então eu vou tirar mais uma mechinha aqui vou prender o restante e vou fazer ela direto apenas eriçando ela bastante e vou fazer a aplicação agora eu vou voltar para a lateral vou pegar mais uma mecha na horizontal vou soltar um intervalo essa mecha eu vou soltar duas fitas e vamos eriçar ela e aí e aí e aí e aí A mesma coisa que eu fiz de um lado, vou fazer do outro. A mesma coisa que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz. E agora sobrou uma mecha, a última mecha da nossa coroa. Ela eu não vou conseguir dividir em duas, porque senão vai ficar muito fina, então não vejo necessidade. Então ela vai ser a última mecha que eu vou fazer só eriçando, criando bastante naturalidade na raiz dela, ok? E aí 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 Ó, finalizei a montagem de toda a cabeça. Agora eu já vou levar ela para o lavatório, que o tom já está legal. Vamos trabalhar aí em uma altura de 8, no cabelo da Manu. E eu já volto com o resultado para vocês, ok? Gente, então é esse o nosso resultado. Olha que incrível que ficou esse moreno iluminado. Trabalhamos com flashes, olha que lindo. E o contorno aqui um pouquinho mais aceso. Deixa eu jogar um spray. Pontas mais acesas também. E olha que incrível. Ó, o que eu usei para tonalizar, vou pedir a edição para eu deixar aqui embaixo na legenda. Ou embaixo no vídeo, vai estar aparecendo aí para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Envie esse vídeo aí para dois amigos. Se inscreva e a gente se vê no próximo.